Boas pessoal aqui o Pikachu e sejam bem-vindos a mais um vídeo Espera, eu não sou Pikachu Tudo muda Boas pessoal aqui o Fiar e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Survival 2 Eu passei a última semana a fazer muita cena Porque passei muito tempo aqui no servidor E eu fiz bastantes coisas Principalmente o que eu fiz Se repararem já não tem ali a nossa salinha A nossa quinta Eu fiz um andar superior Não vem água a cair O que foi muito estruturado aquilo muito pensado E fiz uma coisa de particular Por acaso até fiz Terça-feira Sim, terça-feira E é que foi? Foi este espaço aqui Foi só pôr Só pôr As cenas, né? Alternado E depois Retirar os meus filhos daqui E pôr lá em cima Um efeito mais Reparar Tem aqui esta Lampada Redstone E eu também Arranjei a cave Tenho aqui a Lampada Redstone E o sinto para as estantes Perdão Aqui Eu já pus isto tudo organizado Eu venci nas duas batalhas e tal Já fui ativar as portuguesas Não sei porque tenho isto aqui Arranjei também estas cenas E que eu vou depois digo paraquê Pronto Eu vou vos mostrar o andar de cidade Ah, outra coisa Também tenho aqui estas forneiras, não é? E agora eu vou escolher estas cenas aqui Para reparar Tinha aqui algumas cenas Como tinha antes Porque eu fui também a procurar Cenas Procurar minérios Encontrei Clay Que foi Que é essencial para fazer o ser A Break Que é preciso do meu final Espetacular Ahm Também arranjei a ultima ideias, não é? Fui atravessado da Ange Eu não tinha ganho o Goldstone E retirei quase todos Não retirei todos Mas tirei quase todos Pronto Eu não vou ali Aqui tenho o quarto, não é? E eu fiz estas cenas para as armaduras Estas armaduras Foi aí a de matar zombies Estas armaduras são espetaculares Por exemplo Se nós colocamos para o lado direito Nós é totalmente equipados E se repararem no lado esquerdo Onde tem o chat, não é? Tem lá um modo que eu pus Que é para ver As coisinhas das armaduras, não é? E no lado direito Tem outro modo Que ainda não está a aparecer agora É só quando tiver efeitos Por exemplo Poison isso Ok Pronto E Vou-vos mostrar aqui a quinta Uma quinta muito Simples Ali é a casa do Mr. Morpheus Eles estiveram a explorar um pouco mais para o fundo E encontrar aquelas árvores que estão construíram E a casa do João também já foi modificada Está lá o João Aqui O local PT Bomboca Ali o Carmex PT E aqui nesta casa não vive ninguém Pronto Pronto Aqui Temos aqui para Canas de açúcar Um 3x3 de cenouras Um 3x3 de batatas E um 3x3 de trigo Depois Depois temos 2 2 de melancia E a baú Pronto Aqui O baú Eu deixei esta Antes do baú Eu deixei esta cena aqui para vos mostrar uma coisa Vou-vos mostrar isto aqui O que é que tem isto aqui de interessante, não é? Bem Vamos fazer primeiro Um cinzel Cinzel Ok Que é para vos mostrar uma cena Pegamos aqui num stick Precisamos também Eu tenho aqui madeira Porto Vamos fazer de madeira Aqui é para criar paternos Criador de paternos Criador de parte Então vamos criar aqui uma parte Que é do cinzel Vamos fazer de Madeira Afinal já tem um stick E pronto A parte de cima do cinzel está feita Agora criador de armas Cinzel não é bem uma arma Mas é usado para modificar bloques Como já vos mostrar E chegamos aqui à base deste bloque Modificamos Outra vez Modificamos mais E mais E mais E já nos dá mais Este é o máximo que consegue-se atingir Oh Estes coisas Uma bomba Então o que eu vos queria mostrar antes Naquela arca tem cenas essenciais para Este episódio Por exemplo Hum Vamos ver Exato Vamos criar aqui Vamos separar assim Caralho não Não é assim É assim E assim Ok E vamos pôr aqui estes bloques Acho que ainda dá para separar mais Exato 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 Fazemos bookshelves Está aqui o peito Ok Hum Vamos pôr aqui as bookshelves Já está mais ou menos não é? Hum Muitos livros eu fui buscar aldeia Eu já não vou voltar mais aldeia porque Eu retirei de lá quase tudo Quem quiser mais Tira não é? Hum Outra coisa Eu fiz a name tag não é? Mas o lobo morreu Ok Vamos passar para a próxima parte Fique ferro Eu não me lembro para que é que eu precisava desse Ah para ferro Ok Ok Vamos pegar primeiro nisto E no ferro Vamos fazer uma armadura de pele Ah Completa de Dima para De Dima não De ferro Sim de ferro Para conseguirmos Ah pôr muito na galera lá Aquelas armaduras Mas primeiro vamos acabar a armadura de pele Que é só isto que nos falta E está a armadura de pele completa Agora vamos usar a armadura de ferro Assim Assim Pés 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 E está pronta a armadura de ferro Vamos lá pôr nos Coisas lá em cima A armadura completa de pele Ok Ah Mas Por aqui assim Aqui assim Exato As calças é só É muito engraçado As calças Não são utilizadas Porque fica tipo uma tanga Ok Bastante sexy Vou deixar isto aqui Então vamos fazer outra armadura Que é para pormos as A armadura de ferro Portanto Se bem me lembro Como é que é feita a armadura A armadura Vamos fazer aqui primeiro uns paus E acho que é isso sim Exato Temos aqui a armadura Então vamos pôr na armadura Vamos pôr neste lado do quarto Não até de outra forma Vamos pôr aqui a cama E vamos pôr a arma mostrando do que ao lado Exato Vamos pôr isto aqui assim 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 Pum 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 Ok Armadura completa de ferro E Vamos fazer também uma picareta de diamantes Este episódio está muito cheio De coisas De novidades Espetáculo Porque eu senti mal no último episódio não haver tanta coisa Para fazer Isto aqui é a coisinha diamante Vamos pôr aqui dentro da nossa mochila Como veem eu fiz muita comida Mesmo muita comida Eu tinha muito mais que fazer Ok Vamos voltar Aqui A arca E vamos levar Dagger Dagger Não quero dagger E o que é que é? É a Master Sword É um espetáculo A Master Sword Quer dizer É um espetáculo Eu não sei por aqui É uma sword normal A meus olhos É uma espada normal Pronto Vamos para a próxima espada Lápis Azul e Sword Eu peguei muito de lápis azul do que é para fazer estas coisas Lápis Azul e Sword Não é muito bonita mas É engraçado Pode ser engraçado E para a última espada Vamos ver se eu sei fazer isto Esta espada não tem cabo Sim Acho que é sim Ah só um espetáculo Lápis Azul e Sword É a mesma coisa Só que aqui ele tem 4 damage E este tem 7 damage Ok Já temos as 3 espadas que eu queria fazer Hummm Leve É é é Isto eu fiz ao inicio que é para vos mostrar que É é Aqui eu vou pôr isto no meu quarto Já que o quarto é feito para dormir Não é? Então eu vou pôr isto no meu quarto Em vez daquelas Daquela lampadazinha Que está constantemente acesa Para que? Pá à noite podemos dormir descansados Só dois porra Que roubalheira Pá Fogo Vamos pôr isto lá E está feito Talvez façamos É isso O capacete de ouro para O capacete de ouro Vamos primeiro fazer aqui a armor stand E está feito Agora o capacete de ouro 1 2 3 4 5 Exato Acho que é 5 sim Está feito Exato Está feito Vamos lá para cima Vamos pôr a armadura no sítio B10 Boa Pus em mim Hum Ok E está Armadura completa de Iron Não de Iron não De Ai Douro Ok Douro Vamos continuar para baixo Para brá Ok Ok Eu fiz Eu já pus o teleped Que fiz no último episódio Para O sítio do Alberto E quanto àquele De mudar de casa Eu não vou fazer Não vou mudar de casa Por agora Porque ainda tenho que ver Como é que vai ficar a casa Eu criei uma casa grande Mas não tão grande Não sei se estão a perceber Criei uma casa grande Mas que não seja bastante grande assim Pronto Eu vou deixar as espadas aqui Eu fiz uma caixa de correio Yay Vamos pôr as espadas aqui Certo E não sei se preciso de mudar mais alguma coisa Deixa eu ver Ah Outra coisa O mapa Foi destruído por um Goblin de fogo Quando ele estava aqui Isso É Bastante mal para mim Ok Com o forro Já não precisava fazer nada Yellow fish Eu queria fazer Só que existe um problema Neste Neste pack Que Eu descobri o que é Se eu tentar fazer O fish ball Ele vai calhar assim Eu não quero fazer o empty jar Porque o empty jar É usado para... É usado para... Fazer umas cenas Que eu não percebo muito bem Talvez fácil do que foi E pronto Tenho aqui o telepéd Tenho aqui ar Ok Vamos embora Ah eu também fiz aqui Muitas ars Muitas ars O que é que eu estou a passar em ir Irem para... O... Hum... Neve Vamos lá Vamos para a neve Estamos aqui No arco Está aqui o Alberto O Inácio O Inácio O Inácio O Inácio Morreu O Inácio O Inácio Morreu Hum... Exato Tem que ir ao SUS Eu queria ver se encontrava O Inácio Quer dizer Eu não sei se ele morreu Ele... O Inácio O Inácio está ali Ele tirou a coleira É um mau cachorro Mau cachorro O que é Inácio? Hum... Finalmente O Inácio voltou Não é? Voltou às suas origens Que é aqui no meio da neve Mas como nós somos maus Nós vamos logo Connosco Certo? Mas... Somos contra tudo E contra todos Vamos... Caralho Inácio Hum... 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 Vamos voltar para casa O Inácio Muito provavelmente Não é curioso Ele é... Um cão Espera meia Espetacular Agora estou... Quero ver se ele vem O Inácio O Inácio O Inácio Com óculos de aviador Pronto Vamos por aqui Não dá para pôr em cães Como é que se põe isto? Ah... Eu acho que tenho que pôr o nome nisto Meu filho Uma bigorna Eu acho que não tenho ferro Ah... Inácio Hum... Vamos é cá Vamos ver se consegues entrar aqui Não! Porra! Porra! Albeiro Porra... Exato Vamos deixá-lo aqui Eu vou ver se faço uma bigorna Para a name tag Como é que ele fica aqui sentado? Mas putz... Ok... Estamos aqui a... Ah... De volta a ir Não tenho uma ideia Vamos... Fazer uma coisa diferente Hum... Yeeey Já temos uma carta Primeira carta por acaso Eu fiz uma carta para ele E... Mail 23293 From Putz Jot Vamos ver Mas vou estar por aqui dentro Já que não dá para pôr Pronto... E aí o que eu tinha... Pensado é... Fazer isto Não... Claro que não é fazer... Sticks nem madeira Não é? Mas... Era... Fazer o quê? Para o caso de alguém... Alguém... Pensar em destruir isto... Não é? Eu ia fazer aqui uma cerca Ok... Ok... E... Já... Já... E o que é que eu vou fazer lá dentro? 4... Ok... Eu vou pôr lá... Os animais... Estão a pensar em pôr aqui... Cavalos... Por exemplo... Pois é que eu tenho estes ovos... Snake... Egg... Não é? Hum... Eu vou pôr aqui também... Ok... Já nasceram... A primeira cobra... Não sei como é que vai se chamar... Vai se chamar... Albertina... Esta... Não tem nome porque não chamo... Eu meti-me com a outra... Este vai se chamar... Albertina... São irmãos... Aquilo é... O... Ignorado... São engraçados... São todos da mesma espécie... Albertina e Albertina... Hum... Eu não sei se... Se calhar... É isso... Eu vou pôr... Um espaço a mais... Um espaço a mais... Ou melhor... Um espaço a menos... Já vai lá... Vamos... Sai daqui... Porra... Ok... Albertina... Onde é que está? Está ali... Está... Está bem... Hum... Talvez faça aqui... Já a entrada... Eu não posso partir com a madeira... Com... Um machado... Senão... Isto vai se partir tudo... Ai... Porra... What the fuck... Caralho... Vim se transformar... No mob... E... 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 Caralho... Já é hora... Já a casa é aqui... Oh caralho... Ui... Matámos... Matámos... Eu sou muito... Ai... Caralho... Protection 2... Boa... Foi muito rápido... É melhor apagar aqui o fogo... Hum... Vou ver se encontra um cavalo... Um cavalo que parece um esticado... Acho que fiz primeiro fazer... Hum... Uma rébia... Acho que fiz três... Rébia... Não... É um capacete... Não... Isto... Ok... Temos uma crafting saddle... E vamos lá para curar um cavalo... Vamos tirar aqui o vás... Era só para decorar a casa... Isso curou muito mal... O que é que vamos fazer? Vamos começar a fazer a nossa furniture da casa... Ok... Primeiro... O que é que é que é furniture? Nice... Nice... Very nice... O que é que está aqui do lado? Vamos fazer... Hum... Não sei... Cortinas... Não... Já que... Nós temos botões... Se não me engano... Já temos aqui um botão... Precisamos... De madeira e uma redstone... Temos aqui o 8... Ok... Temos aqui um outro bloco... Vamos fazer aqui... Botão... Doorbell... Ok... Já está de dia... Eu queria fazer já... Ok... Então... Vamos fazer já... Vamos fazer aqui um sofá... Já que fizemos a doorbell... Fazemos aqui um sofá... É preciso 6... Hum... Sofá preto... Não... Não queria gastar muito... Fazer uma cabinet... É isso... Fazer uma... Cabinete... Para pormos... A comida... Até que podíamos fazer duas... É isso... Ok... Fazemos aqui... Vamos ver se não ficava... Exato... Fazemos mais uma... Ok... Ok... E... Está feito mais uma... Cabinete... Vamos fazer aqui o sofá... Sofá... E... A... Cabinete... Ok... Backside Cabinete... Vamos aqui... Este lado... E... Dá para pôr aqui... Sei que... É para pôr... É uma... Uma bozinha cabeceira... Não é? Mas... Se calhar... Até fazemos outra... Vamos pôr aqui... Aqui assim... Ok... E agora... Televisão... TV... TV... Precisamos... Não é... Não é isto... Calma... Eu ia me enganar outra vez... Isto aqui... Isto aqui... Isto aqui... Está uma TV... Ei... 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 Talvez fazemos até 3 flashes... Se faz aqui... Acho que dá espaço... Exato... Aqui ao lado... E aqui ao lado... Já dá se faz para toda a gente... Estou aqui em baixo que vamos pôr... Estava a pensar em separar... Por exemplo... Espadas... Que tenho aqui feitas... Vamos pôr no primeiro... Um sítio só para picaretas... Já que tenho... Muitas... Uma... A ferro... Não pomos... Não... 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 Não vou pôr tudo... Vamos pôr... Deixar só isto assim... Estamos a procura de cavalos... Já agora... Tem prazo de bastantes... Está aqui... Não... 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 Ok... Está aqui um cavalo... Encontrei... Eu vou domesticá-lo... Tentar... Agora não é como é que se faz isso... Boa... Vai... Tu vais te acalmar, puto. Pronto, vamos chamar aí este cavalo... Alberto Rápido. Rápido. Alberto Rápido. Não, não, eu não queria que isso acontecesse. Está ali, Alberto Rápido. Vamos lá. Alberto Rápido, vamos para casa. Acho que se pode mudar o nome com o medalhão. Ok, ele não está a ser muito rápido. Ah, era aqui. Já está, já entrou o Alberto Rápido. Se calhar até ele tem que... Esperar um pouco... Está a regenerar a vida por isso. É bom, é bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique em goste. Se gostaram muito, adicionem os favoritos. Comentem a porra que vos vier à cabeça. Vejo-vos na próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.